E como é que é pessoal? Aqui com vocês é o vossos amiguinhos e sejam novamente muito bem vindos a mais um vídeo. E desta vez pessoal, como já viram no título, estamos aqui a ver TikTok Compilations. É vídeos de terror, é com ghosts, é tudo e mais alguma coisa, mano. Isto aqui anda tudo marado, isto... Vocês não estão bem a ver, eu como sou uma grande da pussy, tenho de vir aqui gravar isto. Mas pronto pessoal, espero que vocês tenham tido um bom Natal, com a família e que tenham um 2023 melhor que 2022. Porque isso é o que toda a gente quer, com muita saúde, paz e tranquilidade. Isto é a minha primeira vez a tentar fazer isto pessoal, espero que vocês deixem muito like aí no vídeo antes de já começarmos. E bora lá para o vídeo, vamos ver o que é que vai acontecer aqui pessoal, vamos ver, vamos ver. Olha só, o gajo já está ali sentado. Nah. Nah. Oi, acorda para a vida. Não estás a acordar para a vida? Acorda-me já para a vida, porque isto aqui já está tudo aí marado, mano. What the freak, mano? Oi, oi. Corre. Corre já para a tua vida, por aí afora. Corre já por aí afora, apanhe um bilhete e pede ao Elon Musk para te mandar para Marte. Porque aí em casa já não ficava mais, mano. Eu já não ficava, vocês ficavam? Digam-me aí nos comentários, vocês ficavam ali pessoal. Ok. Este aqui é o segundo. Eu disse que está ali alguém sentado na cadera. Está alguém aqui? Ai. Oh, meu Deus. O que você quer? Mano, foge. Ai, eu ouvi o barulho nas coxas dele. Ai, está ali tudo preto. Este é o mesmo? Não, acho que não. Pessoal, para quem não sabe, na Espanha acontece muito isto e é verídico. Isto aqui na Espanha, pessoal, isto aqui é de malucos. Na Espanha, então, eu já nem digo é nada. Só na Espanha, então, nem digo mesmo nada. Na Espanha, no México, é os sítios mais difíceis. É os sítios onde tem muita mais pessoa. Vocês não estão bem a entender. Ai. Olha ali no fundo. Está ali alguém? Olha ali no fundo. Olha ali no fundo. Já não é ninguém. Estava ali alguém ao pé da porta. Está ali alguém ao pé da porta, Mano. Puto. Baza da tua casa, Mano. Baza da tua casa, boy. Mas porquê? Porquê? Olha a mãe. Não é nada. Não é nada. Ele ainda está aí para ali, Mano. Boi. Baza só da tua casa, Mano. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. De aqui a cara, Mano. Ai. Estou todo arrepiado, pessoal. Oh, minha. Nossa Senhora do Céu. Como assim, Mano? Como assim, boy? Pessoal, é o que eu digo. Isto na Espanha é demasiado potente. É muito potente mesmo. Ok, pessoal. Eu acho que este aqui é o mesmo rapaz. É o mesmo rapaz lá da Espanha. Este aqui é outro vídeo. Estou fazendo ruídos muito estranhos afuera. Prendi umas velas. Pero já me deu medo de sair. Porque já os ruídos já empeoraram. Ela está com medo de sair. Olha ali, Mano! Há alguém parado. Há alguém parado. Que queres? Quem eres? Se lhe vê la cara pálida. Se lhe vê la cara pálida. Quem eres? Por favor, já deixa-me. Já deixa-me. Mano, está mesmo ali! Não, isto vai dar jump scare, boy. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. What the freak, Mano? Passa daí da tua casa, Mano. Olha aqui a cara. Dá para ver aqui a cara. os olhos de tudo, Mano. Como assim, Mano? Estas coisas aqui dão bem da medo, Mano. Isto, 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 ah, já não sei se vou assistir mais a isto, pessoal. Eu fico cheio da medo com estas coisas, pá. Ok, pessoal. Este, este, este video aqui, este video aqui é um video que foi encontrado na internet. Um video creepy que foi encontrado na internet e está até no Tik Tok. Se vocês até forem ver, é o Christian Kogel 2. Vejam-me só. Este video postado há 11 anos atrás, mostra-se um grupo de amigos explorando uma cidade de Civil War era, que foi derrida por uma canhão. A canhão-bola matou muitas pessoas. Evidentemente, alguma cidade está atrás. Eita está muito, está muito escuro, não dá para ver direito. Não dá para ver direito. Eita está a dizer, reza por mim. Eu ouvi, por aí, por aí, por aí, por aí. O que é tão frio, Mano? Mas bem-frente é ele, Mano. Olha aqui, Mano. Que medo, Mano. Foges da tua vida, foge por aí, Mano. Oh, minha Nossa Senhora, como assim, Mano? Mesmo em frente a ele? Eu não conseguia, meu. Eu acho que caia logo ali no chão. Eu era tipo tábua logo. Ficava ali logo, ficava com eles. Eles levavam-me para Marta, levavam-me para onde eles quisessem, pessoal. Porque eu não conseguia estar ali com eles, não conseguia, Mano. Não conseguia estar lá. Ok, pessoal, temos aqui outro video. Este aqui é o quarto video, se não me engano. Vamos ver, vamos ver. É um rapaz que está aqui sentado. Diz-te ao ouvir vozes estranhas. Ele não sabe o que é que é. Ele não sabe o que é. Alguém está ali, Mano. Toma-te ao ouvir vozes estranhas. E aí, eu gosto de ele e o molho de cedis, Mano. Um gajo de DJ. Isto aqui deve ser aqui em OK, Mano. O que é isso? O que? Eu não vejo nada, Mano. E aí está a ver. E aí mano ele está a dizer que mete tipo tem uma coleção de bonecos ou bonecas ali dentro naquele closet. Ali dentro daquele armário. Olha lá mano as costeleras. Ali os bonecos. Mano estes bonecos são muito creepy. E ele vai fazer coleção disto. Boy a boneca vai mexer. Esta boneca aqui é um olho creepy boy. What that real mano? Que barulho foi este mano? Yo. 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 Fuck this. What the fuck was that man? Yo. Yo. Fuck this. Fuck this. Fuck this. What the freak mano? Como assim mano? Estava mesmo em cima dele meu. Estava mesmo em cima dele pá. Boy. Baza da tua casa. Pelo Elon Musk. Para ir spamar-te. Vai para onde tu quiseres mano. Boy. Eu não ficava aí mais nessa casa mano. Ainda por cima é com o teu filho. Ou com a tua filha mano. Esquece. Eu não conseguia mano. Não conseguia mesmo. O que é isso mano? É bom na dessa. É. Eu não sei se eu sou americano. Que coisa é isso mano mano. Ai. Tem ali a grande toalha. Bacana. Mano. Ai mano esquece. Eu estou soando e tamente. Eu consigo ver na tua câmara Yo Yeah f**k I'm out yo Ya pediste sair mesmo já hoje Já pediste ir hoje Se que queres ajude eu digo para o Elon Musk Eu mando lá uma mensagem lá no twitter e digo olha este gajo aqui Mano está com problemas lá em casa eu preciso de um bilhete e já fui para Marte E o Elon Musk depois entra em contar contigo Mano sai daqui pois Bem pessoal este aqui é um dos últimos videos que eu vou trazer aqui para o video Este é o quinto ou o sexto video é o ultimo deles e vamos ver o que é que vai sair daqui São pessoas a brincar com o Easyboard Feito de papel Mas pronto Para começar vamos fazer um círculo ao redor para dar a qualquer entidade de poder Há algum espírito com nós aqui com nós com nós Quantos espíritos com nós com nós Dois Desculpa Desculpa Eu estou ficando um pouco Eu não esperava isso acontecer O que é o nome do espírito O que é o nome do espírito que está com nós com nós com nós É o nome do espírito O que é o nome do espírito O que é o nome do espírito Eu었다 disso PessoalО não brinquem com estas coisas Não façam coisas estúpidas Porque no meio deste mundo IO não sabe o que nos pode acontecer Nós estamos bem Deo mesmo tempo E às vezes parece que estamos comentando que eu agora agarrei e olhei para aqui e disse tipo what the hell vocês viram no vídeo não foi? parecia que tinha visto alguma coisa mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado meu nome é Redax e eu vejo-vos na próxima peace ae ae